e muito bem pessoal e seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pessoal dessa vez eu tô aqui no vilarejo também mais uma vila aqui ó essa vez aqui aqui na vereda das palmeiras passando por aqui do inabonança fazer um levar minha irmã no cartório e passando por aqui vou gravar um vídeo aqui da povoada aqui da vereda das palmeiras mostrar para vocês aqui um pouquinho da vereda das palmeiras beleza pessoal e aqui vai para bonança a região de bonança aqui descendo aqui vai direto a gente vai até lá passando por aqui né aproveita já vou gravar um vídeo mostrando aqui o povoado de vereda das palmeiras conheço um monte de gente aqui pessoal eu fui criado aqui nessa região eu vim para cá os mais ou menos cinco seis anos e sair com os 14 por aí e ali ficava casa do senhor dorico olha só como ficou bacana a igreja aqui de vereda das palmeiras é muito legal mudar mudou bastante mostrar direitinho para vocês aqui e para quem conhece já fica fácil identificar né fica perto da de beracatu em trocamento pessoal aqui perto aqui de barcelândia também fica nesse meio aí né e o trocamento ali era uma referência aí para todos nós que morava aqui na região né que vinha de montes claro são paulo qualquer cidade passar por aí não tinha asfalto aí naquele tempo passava todos os carros por aí em trocamento e hoje mudou tudo se trata tudo ruim porque não tem quase trânsito de carro nessas coisas não tem quase trânsito é então tá acabando de estrada mas de vez em quando eles vão lá dar uma ajeitada fica e dá para passar e para quem não conhece aqui a região eu vou falar aqui para mostrar para você aqui fica no norte de minas né cidade mais próxima é montes claros e tem outras cidades pequenas né que é marzelândia são joão da ponte né marzelândia são da ponte e tem outras januária né elontra tudo faz parte tem muitas cidades pequenas boas daqui na região olha só bichinho ali tá dando um alimento né tá mostrando para você aí e aqui era um aquela casa lá de baixo conhecido mais sudorico né tem as filhas desde a eva carlinda tinha outra anita o niso nisso aí né ele está morando aí algum canto aqui não sei aonde mas tá morando por aqui era amigo da gente da época aí tinha um engenho lá embaixo eles fazia cachaça né fazia pinga lá uma época muito boa não morar do lado de lá já mostrei uma vez em vídeo aí é hoje eu não sei quem tá morando ali mas eu sei que aqui do lado tá meio as casas aqui né meio deixado aqui né porque não tem ninguém morando né fica aí né mas ali eu sei que aqui moro um um amigo que eu tenho um amigo de infância estudamos junto não é é o chamar ele de negro negro de zé brito tem o hélio os mais novos os meninos dele mais novo eu eles não tem muita lembrança de mim que era naquela época era acho que se tinha lá era pequeno mas tem outros aí quem que faz parte da dessa época né tinha aí de neia né a lina né na faustina na faustina na vicentina e é o nosso querido zé brito faleceu né então tá mais entre nós mas era um grande amigo aqui tá a sua associação deve ser associação daqui deveria dos palmeiras é um povoado que tem aqui pessoal vou deixar registrado esses momentos para poder pôr no youtube lá para pescoço que é da região para dever e quem não for se identificar com nossa região beleza vou dar um giro aqui talvez eu vou até na outra rua para mostrar tudo direitinho e por aqui mora meu amigo a negra é isso aí pessoal vou dar um giro aqui para mostrar aqui essa comunidade aqui de vereda das palmeiras é um povoado que tem aqui né a tarde e como é que chama aqui veredas palmeiras então tá certo obrigado olha só aqui tá os tratores da associação né meus amigos não tá aqui hoje mas se eles tivessem eles iam falar melhor aí mas eles não tão tão pra lá pra bonança talvez eu encontro com eles lá então aqui é uma comunidade quando a gente morava aí e aí e aí e aí e aí tem o campo de futebol futebol da vereda das palmeiras joguei bola aqui umas duas vezes quando eu jogava bola eu fiquei aqui né campo bem legal mesmo quando era criança quando era moleque era lá do outro lado campo ruim para caramba né a gente se divertia bastante cheio de pé de pique pequeno demais mas só vou sair aqui na estrada eu vou mostrar mais um pouquinho ali do lado e aqui a gente veio de cara aí a gente tá indo aqui na bonança a gente falar no cartório lá mesmo lá para tirar uma segunda via do registro dela ela foi registrada aí quando a gente morava aí ainda tem muitos anos e olha só tem umas casas bacanas né e lá por outro lado lá quando era um molecão rodava tudo lá tem uma história legal lá vocês vai dar para me contar moleque aí caçando tatu né olha só aí eu encontrei um buraco lá eu meu primo volta o buraco o buraco tava bem parecia que tinha alguma coisa lá dentro tatu né aí vez eu enfiei a mão não não aconsei nada olha que perigo né enfiei o braço não aconsei nada aí eu cavei bem lá na frente sentido o buraco mais por cima cavei abri um buraquinho enfiei uma faquinha aí o que que tinha lá um gambá meu o gambá e ele urinou de urina mas certinho naquele buraco que eu abri mas veio certinho e eu tava ali com a boca aberta eu falei se não sei o que lá veio direto na minha boca nos olhos e saí correndo esse negócio mas é é muito ruim amarga o gosto é amargo e o cheiro gastei mais de um pedaço de sabão e não e não consegui livrar desse desse cheiro desse desse gambá pelo amor de deus coisa de molecão né então é isso aí pessoal aqui a vereda das palmeiras a vereda das palmeiras fica aqui onde eu falei para vocês aqui região de bonança mas mostrei mais um pouquinho aqui tem minha professora que mora do outro lado a dona rita e o esposo dela o zé que deixar um abraço aqui para toda a família né e para todos aqui de vereda das palmeiras que me conhece e aqueles que não me conhece forte abraço para todos vocês aí tá muito bem esse é o bastante né é um lugar que fica bem recuado aqui mas pessoal é unida aí fez bastante coisa aqui uma delas a igreja né que reformou ficou bacana mesmo é isso aí meus amigos forte abraço fica todos com deus até o próximo vídeo vídeo beleza pessoal valeu bom e aí e aí E aí E aí E aí E aí E aí